E fala galerinha do YouTube, hoje a gente está trazendo mais vídeos para o canal E hoje a gente está trazendo mais vídeos para o canal mostrando o meu Xbox e os jogos que tem nele Bora começar! Então galera, eu vou pegar o primeiro jogo para mostrar para vocês É esse daqui ó Vê se vocês conseguem ver É Mini Gin Club Ele é acho que do Japão, não sei É escrito em japonês Aqui ó Ele é assim Acho que já faz uns 3 anos que fizeram esse jogo Está quebrado, está meio a capinha Ou eu estou jogando ele aqui no Xbox Então ele não vai estar aqui dentro, ok? Vamos para o segundo jogo Então, o segundo jogo como não podia faltar Acho que vocês já conseguiram ver, né? Eu achei esse Minecraft mais ou menos Para o Xbox eu não jogo muito ele porque achei ele um pouco zoado Eu estou falando a real galera Porque o gráfico dele é bem bugado Não, eu não gostei Só que ele é da hora, tudo Mas eu não gostei muito não Mas dá para brincar um pouco com ele Ele não tem quase nada de bloco Tem que atualizar Então, eu odeio atualizar as coisas Então, para mim, é ruim Quem não vai conhecer, né? O Minecraft criado pela Mojang Mojang, eu acho Eu tenho ele também no meu celular No meu celular é fera Minecraft Pocket Edition Caraca, é muito da hora Então vamos para o outro Ah, eu mostrei por dentro Não sei Mostrei Vamos pegar então o outro O outro é o Forza Horizon 2 Que foi meu pai que me deu Forza Horizon 2 Ele também é um jogo muito legal O gráfico é muito bom Parabéns aí Para quem criou Deixa eu ver quem criou aqui Não, sumo, digital Não sei Microsoft Acho que foi a Microsoft Eu não sei Mas é um jogo que está aí Um jogo muito bom Eu aconselho vocês comprarem Se vocês quiserem comprar um jogo de corrida Que é o Forza Muito da hora Forza Horizon 2 Olha lá Eu acabei de ser Eu acabei de ser comprado, galera Porque é muito bom Vocês não vão se arrepender Eu não me arrependi Porque esse jogo aqui é muito bom Meu pai me deu a nota 10 Esse aqui foi minha avó É o Forza Motorsport 3 Ele vem com dois CDs O CD de instalação E o CD normal Só que o meu eu não instalei não O meu já foi direto Porque eu tenho preguiça de instalar Eu fui lá Peguei, instalei Não instalei, né? Eu estou falando que instalei Mas não foi Só pus ele no Xbox E eu falei Tomara que não esteja Para instalar, né? E não precisou instalar Aí eu só peguei E pronto E é muito bom também Achei legalzinho Tem vários carros da hora Só que você não pode ficar na... Livre Na parte livre Esse daqui é o Kinect Esportes Já vem no Xbox Não é com o Kinect Ok? Ele é muito bom E legal, né? Você pode se divertir com os seus amigos Ele não vem com o jogo Para download Aqui está o GTA V Eu não sei porquê Acho que eu é que eu troco, tá, galera? Eu sou assim Eu gosto de trocar o CD Não sei porquê Mas tudo bem Esse daqui é o do Batman É... Arkham City Arkham City Não sei como é que eu falo direito Tá aí um jogo também legal Para caramba Muito da hora Aqui está quebradinho Tá, não liguem Mas é um jogo muito da hora, galera Se vocês quiserem, mano É muito da hora esses jogos O do Batman Nossa, é muito da hora Da hora pra caramba Como não podia faltar, né? Calfdance Calfdance 3 Que eu não estou conseguindo ler inglês aqui Não sei porquê Ou mesmo Não gosto de ir a cair, não Só que não pode cair É assim, galera Ele é um jogo muito legal Só que tem... Não é um jogo muito com violência Mas eu acho Eu achei legal mesmo assim Não aparece muito sangue E essas coisas Mas é legal pra caramba Aconselho também Outra hora Pra quem cresce GTA 5, galera Eu amo GTA 5 GTA 5, porque ele é da hora Só que eu tenho que instalar ele Ele é assim, galera Vocês já devem estar vendo Ele é maior de 18, tá? Mas eu jogo só de vez em quando Eu não sou muito... Eu não jogo muito mais legal Como eu disse Tem que instalar ele Ele é de 2 CDs Só que o outro eu deixei guardado Porque eu não estou mais jogando Aqui, ó Muito da hora Esse daqui é o... E também de Kinect Kinect Aventuras Veio também com o meu Xbox, ok? Ele é muito legalzinho Ele tá aqui dentro, tá? Faz 2 anos ou 3 Que eu tenho meu Xbox, tá, galera? Aqui, ó Pra quem não sabe O meu é o 360, tá? Esse daqui, ó É o Fata Inertia Que foi... O meu pai também que me deu Ele é um jogo de avião Muito da hora Muito da hora Você tem que ter um jogo de corrida Só que é de aeronaves, entendeu? Esse daqui é o F1 2010 Foi o meu primeiro jogo Que eu comprei Faz uns... Deixa eu ver Faz um ano que eu comprei ele Só que ele é ruim, sabe? Porque ele... O meu Xbox, ele fica... Ele tem uma certa hora pra entrar Num... Tipo... Ele é ruim pra entrar Você tem que... Fazer um... Não sei É a hora que ele quer entrar, entendeu? Então eu não gostei Eu esqueci de trocar Agora, ó Como que eu vou trocar, né? Faz um tempão Que eu não... Levo lá pro cara Trocar E agora não vou trocar Ah, como não podia faltar A T-Sins Só que... Esse daqui é pro... É pro... Computador Muito legalzinho também Aconselho vocês comprarem Pra o seu computador, ok? Iiii... Galerinha Se vocês quiserem também Eu vou estar trazendo A parte 2 Mostrando os jogos Do meu Playstation 2 Que foi o meu pai que me deu Minha mãe também me deu O Batman O GTA 5 E mais alguns jogos também Que eu esqueci de falar Tem o Foison O Monagio Cube Ela me deu também Bastante jogos O meu Xbox é o esse É o 360 360 Não é o One, tá? E se esse vídeo bater 10 ou 20 likes Eu vou estar trazendo Jogando os dois Jogames Comparação E deixem aí nos comentários Se vocês querem Que eu traga Todos os jogos Do meu Playstation 2 Ok? E é isso galerinha Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se vocês gostaram Deixem o like Compartilhem As redes sociais E se inscrevam no canal Tchau